Olá pessoal, eu sou a Eleni Maia e hoje eu vim mostrar pra vocês como a gente vai fazer um doce de banana, mas não é aquele doce de banana tradicional, esse doce de banana é pastoso. Gente, aqui é mais uma dica de você usar aquelas bananas que você tem em casa, essa aqui mesmo tava bem, aquelas cascas já pretinhas, madurinhas, mas a banana por dentro tá boa. Mas tanto faz você pegar a banana boa, quanto a banana muito madura, dos dois jeitos serve, tá? Então aqui eu tenho sete bananas, eu vou cortar eles aqui e vocês podem bater no mix, no liquidificador, no processador, nesse caso eu vou bater no mix aqui sem água, sem nada, só pra fazer uma pasta dela e já volto com vocês. Aqui pessoal, eu vou só dar uma cortada assim, uma diminuída, só pra facilitar, tá? No mix. Quem não tiver mix, processador, ou não quiser fazer no liquidificador, pode fazer com o garfo também, amassar ela bem amassadinha com o garfo. Prontinho, pessoal, já bati aqui, tá bem cremoso. Então aqui na panela, a gente vai colocar, isso aqui é opcional, tá pessoal? Quem não quiser, só a banana e o açúcar já fica gostoso. Eu vou colocar, ó, uma colher de chá no caso, eu vou colocar de canela e cravo em pó, tá? Já os dois já estão misturados aqui. Vou colocar também uma xícara de 200 gramas, 200 ml de açúcar. E agora a gente vai despejar toda essa banana aqui, ó, como ela tá bem pastosa, ó. Vou despejar ela. Quem quiser colocar metade da xícara de açúcar, vai demorar um pouquinho mais pra cozinhar, mas vai ficar também maravilhoso. Fica até mais gostoso pra quem não gosta de um doce muito doce. Então pode colocar aí, no caso, uma xícara de 100 ml de açúcar, tá bom? Pode fazer sem problema. Vamos levar esse aqui ao fogo e cozinhar até o ponto desejado. O doce eu mexi bem antes de ligar o fogo e já coloquei aqui, ó. Agora vamos cozinhar. Olha, pessoal, a cor chega muito rápido, até porque a gente colocou cravo e canela, então fica muito moreninho. Mas aqui agora a gente vai deixar ele no ponto, ele chega a um ponto de brigadeiro de enrolar, tá bom? Tem a opção, se você quiser deixar ele cremoso, você deixa um pouco ele mais mole, mas é mais uma dicazinha, pessoal, que eu sempre gosto de falar, ó. Aqui tem uma pitadinha de sal, ó, o cantinho. Pra tirar aquele doce enjoativo, a gente colocou uma pitadinha de sal, bem minúscula. Depois de 10 minutos, ó, ele tá bem firme já, ó, não cai, ó, depois de friozinho, um creme de leite, então, fica maravilhoso. Então pra chegar nesse ponto, eu cozinhei ele 10 minutos, ó, tá vendo? Aqui já está pronto, eu vou desligar aqui, mas se você cozinhar ele por mais 5 minutos, eu creio que chega num ponto de endurecer e chega num ponto de corte. Então é isso aqui, ó. Que delícia, gente, ó. Doce de leite, doce de banana pastoso, olha, o cheiro está divino, ó. Viu que eu falei que chega num ponto de brigadeiro? Que joga ele cá em cima, ó, como se fosse um brigadeiro. Então esse é o ponto ideal, tá? Já está pronto aqui, vamos desligar e eu vou pôr aqui numa vasilhinha. Então, pessoal, vamos ver como ficou a textura do nosso doce. Olha que delícia, pessoal, ó, bem firmezinho, ó, se cozinhasse mais 5 minutos, ficaria de corte, né? Mas como eu quis cremoso, aqui ainda tá morno ainda. Vou pegar aqui esse aqui, que eu coloquei na geladeira pra gelar um pouco mais rápido. Ó, dá até pra cortar, ó. Olha a consistência dele, ó, ó. Ó, ó, muito firmezinho. E com o cremezinho de leite gelado, então, gente, ó que delícia. Hum, mais uma dica aí, pra vocês não desperdiçarem banana, tá bom? E pode ser feito com qualquer tipo de banana, eu fiz com banana manica e algumas da prata, mas você pode fazer com qualquer uma, com banana que você tiver, tá bom? E vai ficar delicioso do mesmo jeito. Olha, pessoal, que delícia. Peguei de pedaços aqui, ó. Olha pra aqui, que cor linda, gente. Olha o tanto. Eu tô vendo que amanhã eu vou precisar fazer mais. E mais um diferencial desse doce, pessoal, que ele é muito rápido, você viu? Em 10 minutos a gente faz ele. Enquanto aquele outro que a gente põe na panela de pressão, aos pedaços, pelo menos até a última vez que eu vi alguém fazendo, é mais de uma hora cozinhando, né? Então, aqui, ó, espero que vocês gostem. Maravilhoso, delicioso, amei. Aqui já vai acabar, não vai dar nem tempo de colocar no pão amanhã. Uma pizza, hum, delícia, uma pizza de banana com canela, hein? Fica muito gostoso. E queijo. Então é isso aí, bye bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.